MÚSICA MÚSICA Um ótimo dia para você que está acompanhando mais esse Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, está no coração da gente. Alô Cidio de Oliveira, obrigado por esse espaço fantástico. Hoje nós teremos, claro, a doutora Patrícia Evangelista falando sobre Previdência, e vamos falar também hoje a respeito de Saúde Popular. Esse guia de Saúde Popular que está sensacional, nas lojas da Ultra Farma, projeto do doutor Fábio Freire, com uma série de profissionais fantásticos, não é? E fazendo com que esse guia seja realmente um grande aliado seu, para você que está aí desse lado. Cidio de Oliveira está aqui na contracapa, com aquele gesto, está no coração da gente. Grande Cidio de Oliveira, ele que sem dúvida nenhuma é um dos idealizadores, junto com a equipe do doutor Fábio Freire, do Guia de Saúde Popular, não é? E se você vai na Ultra Farma, compra o medicamento, leva o guia. Se não compra o medicamento, não tem importância, leva o guia também. Se você pede em qualquer lugar do Brasil, o medicamento quando vai para você, o Guia de Saúde Popular vai junto. E isso é que é legal, porque faz parte, são 80 páginas. Além do guia, tem o site www.guiasaudepopular.com.br. Lá você tem uma parte onde você faz o cadastro, e neste cadastro você tem acesso aos profissionais. Um desses profissionais está aqui com a gente, para a nossa alegria. Porque se eu não falo para a nossa alegria, eles reclamam. Fala, você falou para a nossa alegria, né? Quando veio aqui o outro profissional, por que você não fala para mim? Então, tem que falar para todos. Para a nossa alegria. Esmaria Carvalho, assistente social, mais uma vez com a gente aqui. E a gente fica muito feliz com a sua presença sempre, não é? Eu também agradeço. Porque você traz informações. Eu costumo brincar aqui, mas é verdade. O assistente social é o nosso anjo da guarda. Neste caso, a nossa anja da guarda de plantão é a Esmaria Carvalho. Que vai trazer aqui informações preciosas. Tenho certeza para você que está aí. As pessoas entram no site, como eu falei, e deixam perguntas. Como uma delas que tem aqui, e que eu vou ler. Pegar aqui a lupa, porque sabe como é que é, né? Passou do cinquentão, velhinho? O braço tem que ficar maior. O braço fica maior, né? Tem que ter o braço maior para você conseguir ler. Então, é melhor usar a tecnologia, né? Usar o velho e bom óculos. Olha só a pergunta que chega aqui. Quem assina é a Lilian. Ela é de Franca, São Paulo. Ela mandou uma pergunta aqui. Olha a Esmaria. Ela mandou direto para a Esmaria. Ela entrou no Guia Saúde Popular. Lá tem, ela conseguiu, né? Aí ela falou, assista o programa na TV Gazeta. Olha aí, nossa Gazeta firme aqui. E tem uma dúvida em relação ao que está acontecendo com a minha mãe. Há mais ou menos uns 18 anos, minha mãe foi vítima de um tiro na perna esquerda, no qual decorreu imensos transtornos para ela e problemas de saúde. Ela ficou com graves sequelas. Por exemplo, o encurtamento da perna em 4 centímetros. Em decorrer disso, ela tem hoje hérnia de disco, desvio de coluna. Ela anda mancando, não tem nenhum movimento ou sensibilidade na perna e no pé. Enfim, ela é impossibilitada de trabalhar, pois ela não consegue andar meio metro sem sentir dores. E ela está pespontadeira. Ela era pespontadeira, perdão. Pespontadeira. Pespontadeira, que é a profissão, né? A profissão dela. Pespontadeira. O que é, você sabe? Pespontadeira faz parte da costura. Ah, costura. Ah, tá. Então, trabalhava numa oficina de costura, com certeza. Provavelmente. E aí, ela diz o seguinte, requer o uso das pernas, da coluna, enfim, né? Então, ela entrou com um advogado na justiça para se aposentar por invalidez. Então, minha dúvida em relação a isso, ela não conseguiu se aposentar, porém recebe um auxílio. Não entendo direito, ela diz aqui. Ela tem ainda a possibilidade de se aposentar? Aí é uma pergunta que ela faz para a Ismária. Ela tem que fazer um novo pedido de aposentadoria? Ou, após um certo tempo recebendo o seu auxílio, ela vai receber aposentadoria? Diz aqui, em 2010, ela recebeu uma quantia de 14 mil reais e veio com um auxílio alimentício. Se, por acaso, ela se aposentar, tem direito a valores atrasados? Quer dizer, ela está aqui, tem uma série de dúvidas. Ela agradece, né? Ela pede até desculpa. Desculpa, aqui o texto é um pouco confuso e tal. Não, mas deu para entender. Deu para entender perfeitamente. Viu, Lina? De Franca, muito obrigado aí pela sua audiência. Ismara Carvalho. Bom, Lina, agradeço a confiança novamente, né? Acho que a gente tem sempre que deixar claro, agradecer a esses telespectadores que confiam em nos mandar a sua história. E é um pouco difícil de responder diretamente a pergunta dela, Carlos, porque realmente ficou confuso e ela não sabe nem qual é o tipo de benefício que a mãe recebe. Mas o que dá para a gente explanar aqui é o seguinte, a aposentadoria por invalidez é um benefício que é concedida aos segurados que estão incapacitados de exercer as suas atividades, né? Que garantam o seu sustento, seja por doença ou também por acidente, que estão incapacitados definitivamente. Então, se ele estiver ainda num processo de reabilitação, ele não vai conseguir, o segurado não vai conseguir acessar a esse benefício. Então, tem que ser uma doença, um acidente que tenha deixado ele incapacitado, tanto para aquela atividade que ele fazia, quanto para outras atividades que garantam o seu sustento. E no caso dela, da mãe dela que ela coloca, talvez ela não tenha conseguido, não tem como a gente avaliar apenas pelo relato, mas me parece que ela não tenha conseguido porque ela não tinha registro, né? Porque se ela tivesse, ela conseguiria, diante de toda essa situação que ela cita, né? Que é a Liliancita da mãe, de todas essas dificuldades que ela ficou, de andar, de... Enfim, a profissão dela que, realmente, né? Da costureira, ela precisa estar sentada, precisa do pé para manusear o pedal da máquina. Então, são várias dificuldades que ela adquiriu depois desse acidente. O que eu acredito que talvez seja o benefício que ela recebe é o BPC, que é aquele benefício, inclusive, que a gente falou no último programa, que é um benefício de prestação continuada, que é um benefício concedido tanto para idoso, quanto para pessoas que estão incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Então, provavelmente, ela recebe esse tipo de benefício. A aposentadoria por invalidez, voltando um pouquinho, para a pessoa conseguir, além dela estar incapacitada, ela tem também que ter um período de carência de 12 contribuições, 12 contribuições mensais, salvo se for por acidente ou, né, a incapacidade tenha sido adquirida por acidente, ou então algumas doenças que a lei coloca lá que não é exigido o período de carência. Porém, a pessoa tem que estar segurada, tem que ter vínculo com o INSS, né? Tem que ter pelo menos alguma contribuição, nem que seja de um, dois meses. Então, não tem como a gente saber. Todavia, o que eu acho que dá para sugerir? Ela pode ligar no 135 lá do INSS e pedir uma revisão. Se elas têm alguma dúvida, pede essa revisão. Se a mãe dela recebe o BPC, lá no cartãozinho que ela tem de recebimento do benefício, vai estar escrito lá, BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, já dá para ela saber qual é o tipo de benefício da mãe. E aí, ela pode ligar no 135, explicar a situação, dizer que ela recebe o benefício, mas que elas gostariam de pedir uma revisão de como foi esse processo, né? Ela até disse que colocou um advogado. Inclusive, esses 14 mil que ela disse que a mãe recebeu em 2010, provavelmente foi de alguma indenização, eu acredito. Mas também é difícil da gente saber. É, porque ela recebeu até um valor razoável, né? Pelo que ela colocou aqui. Provavelmente foi de alguma indenização. Mas se, porventura, ela conseguir essa aposentadoria por invalidez, ela não vai receber esses atrasados. Aí vai ser feita uma reavaliação e vai ser convertido o benefício. Mas essa questão de receber o que está acumulado, ela coloca aí, eu desconheço. A não ser que for uma coisa muito especial do caso da mãe dela, que tenha a forma como tenha acontecido, né? E aí teria que fazer uma avaliação mais aprofundada. Como a gente sempre coloca, as orientações que a gente dá aqui é de uma forma mais ampla. Mais ampla, inclusive, vale para tanta gente que, de repente, está passando o mesmo problema dela, né? É isso, porque o que é legal nesse programa é isso. Muitas vezes o problema de uma pessoa, como é o caso dessa senhora, que a gente acabou de citar aqui, é o problema de outras várias pessoas, e isso é em nível nacional. E isso, efetivamente, acaba ajudando muita gente. Por isso que esse espaço é um espaço tão bacana. Agora, Ismara, é importante uma coisa que você falou. para transformar esse aposentador, automaticamente, ela tem que passar por um perito do INSS, porque é o INSS que vai determinar, né? Muita gente confunde, fala, mas eu queria pedir. Não, não adianta pedir. Aí é o INSS que determina se para o auxílio, cessa o auxílio, né? E esse auxílio vira, de repente, uma aposentadoria por invalidez. Aí tem que ser feita toda uma avaliação da parte administrativa também para verificar quantas contribuições foram realizadas. Também é aquilo que você falou, quer dizer, se ela tem realmente esse direito, né? A gente não sabe se, quando ela sofreu esse acidente, ela tinha realizado alguma contribuição, se ela tinha vínculo com o INSS ou não, se ela trabalhava sem registro algum, entendeu? Se ela não tinha nenhum vínculo com a Previdência Social, realmente, ela não vai conseguir aposentadoria por invalidez. Aí o que ela deve estar recebendo, provavelmente, é o benefício de prestação continuada, por incapacidade, né? Por ela não conseguir levar uma vida independente, por ela não conseguir trabalhar. E aí é um benefício que ele é revisado a cada dois anos para verificar se a pessoa ainda mantém as mesmas condições que deram origem ao benefício ou se, de repente, ela melhorou, ela se conseguiu reabilitar, conseguiu ultrapassar o limite, né? Quando ela conseguiu o benefício, de repente, ela não conseguia andar, não conseguia fazer algumas atividades. E depois de dois anos, ela melhorou. Ela passou por uma reabilitação, conseguiu exercer alguma atividade, outra atividade, por exemplo, telemarketing, tem tantas outras funções que, de repente, ela possa conseguir uma inserção no mercado. Se ela conseguiu, aí esse benefício vai cessar, porque ela vai ter uma função no mercado de trabalho, ela vai ter um emprego e aí ela não recebe mais. É, uma coisa que ela está falando é importantíssima. A partir do momento que a pessoa se aposenta por invalidez, não pode trabalhar mais. Se o INSS descobre, pô, mas as pessoas estão aposentadas por invalidez, estão trabalhando? Não pode. Cessa na hora o benefício e outra. Tem questão aí de falsidade ideológica, tem um monte de coisa aí. Então, precisa tomar muito cuidado. Agora, a Ismara sempre deixa aqui, e é importante, além desse telefone, né, Ismara, que é fantástico, 135. Melhorou demais o atendimento do INSS. A gente tem que falar aqui, quando melhora, melhora. Quando tem que bater, a gente bate também. Mas quando melhora, realmente a gente tem que reconhecer. Melhorou muito. Se a gente pegar aí, vai, 10 anos, se a gente pegar 10 anos atrás, e a gente for comparar hoje, melhorou demais. O próprio 135, né, e se você que tem qualquer problema relacionado com o INSS, tiver qualquer dúvida, 135, você liga, você não paga nada. É gratuito, você pode ligar até de orelhão. 135 cai, a pessoa vai te atender da Previdência. O sistema eletrônico, esse sistema por telefone, ele tem melhorado muito. Embora o atendimento pessoalmente, nas agências ainda, ainda, claro. São muitas filas. Precisa melhorar. Uma experiência recente, que eu precisei ir até um local, e realmente, espera de 3 horas. Muito complicado, porque todas as pessoas que vão ao INSS, tem prioridade. Então, são idosos, são pessoas com deficiência. Claro, claro. Sem dúvida. E aí, a fila preferencial é maior do que a outra fila. Do que a outra fila. Então, assim, é um problema ainda muito importante, é um desafio muito grande que a gente tem ainda para melhorar. Para melhorar. E a nossa assistente social, que é a nossa anja da guarda, está aí também para essas coisas. Mas, Mara, se você quiser deixar o teu contato também, porque, além do Guia Saúde Popular, os profissionais do Guia estão deixando também os seus contatos, seus e-mails, enfim. Fica à vontade, se você quiser deixar. É smariacarvalho arroba guiasaudepopular.com.br Está aqui embaixo, smariacarvalho arroba guiasaudepopular.com.br Está aparecendo. Então, eu acho que é fundamental. Manda para mim, carlosmalho arroba ultrafarma.com.br também, que a gente passa também para os nossos queridos profissionais. Isso, a gente tem o site e também tem o portal no Facebook e no YouTube com os vídeos. Então, no Facebook também a pessoa pode entrar, o telespectador estiver assistindo, de repente, ah, eu gosto mais, Ismária Carvalho. Tem Ismária Carvalho, tem o próprio do Guia Saúde Popular também, a gente tem lá, a comunidade. Também localiza lá. pode entrar, pode olhar as coisas que a gente está postando. As principais dúvidas a gente costuma postar sempre quando a gente vê aposentadoria por invalidez é um tema que a gente vai colocar algum material lá, escrito, explicativo, que de repente pode auxiliar. Dúvidas pontuais a gente está colocando para ajudar nessa questão de esclarecer mesmo. Ismária Carvalho, amanhã estamos juntos? Com certeza. Então amanhã estamos juntos para a gente continuar a falar sobre outros assuntos, outras perguntas que foram enviadas para ela que ela vai responder para você que mandou. Está certo? É isso aí. Obrigado, viu, pela sua participação. Até amanhã, então. Até amanhã. Ismária Carvalho com a gente, amanhã ela volta. Vamos por um rápido intervalo. Na sequência vem a doutora Patrícia Manjerista falando de Previdência. A gente volta já. O que foi, Juca? Cara de quem comer não gostou? Ah, vendi nada hoje. Nenhuma TVzinha. Tentou negociar. Eu já vendi um monte hoje. Pode só bater o olho no homem ali, Presidente. Ah, eu preciso disso. Cliente paga o que eu quiser. Quanto é essa TV, moço? É dois. É... 1.500. Mil, vai. Ainda instala o grátis. Fechado. Aprendeu, homem? Esse seu signo é bom de negócio. Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. Acesse e economize.